Lá vem o dedo, o betão, o peixinho, a irmã, a não volta Faz salva que o reino novo, e a pampa, a viada, o pacote Abrindo o peito, a estrada fora, vem na cura, a trada troca Sou a vida que renasce, dia a dia mais guerreira A coragem e a esperança, desta gente missioneira A coragem e a esperança, desta gente missioneira A coragem e a esperança, desta gente missioneira Há uma inspiração que paira nas matas do Santo Humberto Quando uma gaita se abre e um violão chega pra perto Uma canja agora pra você, que é pra ver o Por Uma Pátria de Todos E você canta só isso? Sim, sim Então vamos ouvir Um dos maiores talentos da nossa cultura missioneira, da nossa cultura gaúcha Jorge Guedes e família Tu merece todo o sucesso do mundo, tu merece todo o nosso carinho Todo o nosso respeito Jorge Guedes e toda a família Guedes É hoje, pra mim, é o maior show do Rio Grande do Sul Eu quero dizer o seguinte Que mulher bonita não precisa de frescura Mas com batom na boca e o 38 na cintura Que mulher bonita não precisa de frescura Que espelha em suas águas, oh verde da cor das matas, esplendor da luz do sol E o azul do céu que retrasa e o azul do céu que retrasa E sempre que a noite cai, tu sonhas em serenata Namorando estrela e lua na lira de tuas cascadas E ae, 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 ae E ae, ae, ae Esta gaita que carrego no momento quando pego faço um fandango esquentar Por onde tenho passado, no salão sempre lotado, ninguém para de dançar Entre missões de fronteira, quando eu toco esta vareira Costeiro do Rio Uruguai Minha alma bugra sem tona e pega fogo na cojona Quando eu salto os abogais Oigatebo xixu ué E a cachaça no sereno Escondida na macega Em um galile quando enquanto Meio borracho bailando Até que a noite se entrega